Os jogadores e diretoria já ultrapassou e muito o limite das quatro linhas. Qualquer hora é hora de polêmica. Primeiro foi Tafarel. No início do campeonato, o goleiro teve um bate-boca com o presidente no chuveiro do vestiário. No capítulo seguinte, a confusão foi com o zagueiro Ronaldo. Quando estava na seleção, o jogador fez críticas ao presidente Paulo Cury. Recebeu o troco. Depois da goleada de 5 a 0 para o Grêmio, mais uma bomba. O presidente toma uma medida radical, dispensa o zagueiro Ronaldo e proíbe o jogador de vestir a camisa alvinegra. O jogador está mais para repórter do que para jogador, então não vai dar para mim. Agora é pensar no que vai acontecer, né? Ficar aí parado, treinando lá em Trascava, né? E esperar se tem alguma equipe aí fora do Brasil ou mesmo no Brasil querendo contratar o Ronaldo. A punição da diretoria ao jogador Ronaldo foi um recado direto a todo o grupo. A partir de agora, a ordem é pouco papo e muita bola. Quem falar muito, vai para a rua. Então o que a gente tem que fazer? Paulo Cury acabou voltando atrás na decisão de rescindir o contrato do jogador. Mas o zagueiro vai ter que pagar uma multa de 40% do salário por ter criticado o presidente do Atlético. O Ronaldo está perdoado, graças a um pedido dos seus pais e dos jogadores. E também pela imaturidade do rapaz, mas eu acho que ele agora vai entender e vai se incorporar melhor ao clube. Segundo o técnico Eduardo Amorim, Ronaldo deve jogar contra o Santos no sábado. Eu sou pra vocês, ai credo, o Carlão ganhou mais uma... E aí Eu sou pra vocês, ai credo, o Carlão ganhou mais um pedido dos seus pais e os 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 pais. E aí Obrigado.